Olá gurias e gurises, tudo bem? Eu quero dividir com vocês mais uma receitinha caseira, daquelas assim bem simples e baratinhas que a gente gosta, né? Pra quem tem pele madura, que precisa revigorar, precisa de mais luminosidade e ativar o clareamento também. Eu já tô com a pele limpinha, parece que não porque ela tá brilhante, mas nesses últimos dias a minha pele tá muito mais oleosa do que sempre foi, é mudança de estação, de temperatura e eu também tô pra ficar na TPM, então por esses dias a minha pele fica desreguladinha mesmo. Pra essa máscara eu usei um pedacinho de nada de mamão, um mamão bem madurinho, quanto mais maduro melhor. Eu deixei ele bem amassadinho, tá? É importante que fica bem amassadinho. Aí eu coloquei uma ticadinha de nada de borra do café, que essa pode ser substituída pela aveia também. Misturei um pouquinho de nada também de argila verde, que também pode ser argila preta, argila rosa, argila vermelha, enfim. Argila que tu desejar, que tu tem na tua casa e que tu gosta de usar. Misturei também um pouquinho de óleo de coco. Prontinho, então tô aplicando, como eu falei, com a pele já limpinha e seca. É importante tá com a pele bem limpinha, porque assim a máscara penetra melhor. Essa combinação, ela vai fazer uma limpeza nos poros. Eu tô optando por máscaras, assim, que fazem a limpeza dos poros, porque eu acho que a pele oleosa e madura, ela fica mais sobrecarregada. E aí essa mudança de temperatura, dias, assim, de muito calor, a pele produz óleo, assim, valendo, então sobrecarrega mais. Por esse motivo eu gosto de máscaras, assim, mais limpantes, mas ao mesmo tempo com aquela pegada antioxidante, porque uma pele madura precisa. E claro, não esquecendo do clareamento. Por isso eu juntei uma mão, que ele é super recomendado, né, e usável em qualquer tipo de pele. E ele contém, né, algumas vitaminas e minerais que também afloram o clareamento da pele. Eu tô passando aqui pelo pescoço, aproveitar que hoje tá calorzinho, tá bem bom. E usei também a argila verde, porque ela super limpa a pele e também é um ótimo clareador. Eu tenho um vídeo sobre a argila verde, porque pra mim ela é a preferida. Usei também o óleo de coco, porque óleo de coco é vida pra pele, né, gente? Ativa muito bem a síntese de colágeno, ele é rico em ácido ferúlico, que é um poderoso antioxidante, então promove muito bem a elasticidade da pele. Eu tô falando rapidinho, porque tá começando barulho aqui fora e eu quero correr com esse vídeo. Usei também o café, que ele tem propriedades limpantes, ele é destringente e também esfoliante e um poderoso antioxidante. Agora eu vou ficar aqui por 15, 20 minutos e vou lá retirar com água, com sabonete, vou tonificar e vou finalizar com um hidratante leve ou então direto pro protetor solar, que ainda é a tarde. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de máscara à noite só, mas hoje à noite não vou conseguir fazer, então eu preferi fazer agora e gravar pra vocês. Aqui pra frente não tem mistério nenhum não, né? É só retirar com água, com sabonete, fazer a tonificação, né? Fazer a limpeza da pele bem correta, porque é preciso, né, que essa pele esteja bem limpinha depois da máscara e é só finalizar. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.